Como um povo redimido, resgatado pela cruz, Conferindo todo o santo, celebramos Teu amor. Trazemos todas as boas, e criamos em todo o mundo. Como as versões do Senhor, as heranças do Senhor, Meu Deus e meu rei, vencedor na cruz, Com o Teu sangue e criamos a paz. Todas as nações, virão Te adorar, Esse dia que terminará. Como um povo redimido, resgatado pela cruz, Conferindo todo o santo, celebramos Teu amor. Trazemos todas as boas, e criamos em todo o mundo. Como as versões do Senhor, as heranças do Senhor, Meu Deus e meu rei, vencedor na cruz, Com o Teu sangue e criamos a paz. Todas as nações, virão Te adorar, E esse dia que terminará. Como um povo redimido, resgatado pela cruz, O poder todo o Senhor, nós celebramos Teu amor, Minha rei, vencedor em todas as boas, Que Bíblia, vencedor na cruz, Com o Páá, novos versões do Senhor, As heranças do Senhor, Número em todas as boas,